Estão abertas as inscrições para a seleção de trabalhos para a 21ª Jornada de Jovens Pesquisadores da Associação de Universidades Grupo Montevidéu. As inscrições dos trabalhos acontecem presencialmente até o dia 15 de maio, na SAE, 7º andar da Reitoria. As jornadas acontecem de 15 a 17 de outubro de 2013 em Corrientes, na Argentina, e são oferecidas 30 vagas para alunos da instituição. Mais informações e as fichas de inscrição estão disponíveis no site que aparece no vídeo. Mariana Fontana para a TV Campus.